E aí galera, eu sou o professor Fernando Miragem de Matemática aqui do Meta. A minha dica hoje é muito simples, muito se fala sobre o Enem, mas tem que se pensar no tipo de prova que a gente está fazendo. A melhor maneira de se preparar para o Enem é fazendo as provas anteriores, porque quando a gente resolve as provas anteriores, a gente está sempre verificando o tipo de questão que está aparecendo e a linguagem da prova que é o principal. Cada prova tem o seu estilo, o seu perfil. O Enem é uma prova extensa, muitas pessoas inclusive não conseguem terminar a prova no tempo determinado. O que acontece? Mas o que nós temos que fazer? Em situações práticas, o que convém é a gente ler primeiro o enunciado, primeiro a pergunta, em cima da pergunta a gente vai observar se é necessário ou não ler o enunciado. Em muitas situações não se lê o enunciado se ganha um tempo danado fazendo isso. Bom, mas em termos práticos, normalmente a gente vai encontrar uma questão que vai falar sobre o vértice de uma parábola. A parábola, né, todo mundo lembra, a parábola tem esse formato, certo? É uma representação, é uma representação da função quadrática. Então o que acontece? O ponto mais alto da parábola é o seu vértice, se estiver com a concavidade voltada para baixo, ou, caso contrário, com a concavidade voltada para cima, é o ponto de mínimo, é o ponto mais baixo. Para achar o vértice é menos B sobre 2A, você encontra o X do vértice. Tendo esse valor eu substituo na função e terei o Y do vértice. É mais prático, é mais simples. X do vértice é menos B sobre 2A, não esquece disso. Questões envolvendo transformações de grandezas também são frequentes. Cada um decímetro cúbico equivale a um litro, cada um metro cúbico, mil litros. Volume, lembra, área da base vezes altura, é o volume da ampla maioria das figuras. Os prismas, os cilindros, e, caso não seja um prisma ou um cilindro, a gente tem as pirâmides e os cones, onde a gente só divide por 3. A área da base vezes altura, dividido por 3. Essa é a ideia. Se a gente presta atenção nos detalhes, a gente consegue realmente bem. E o importante é velocidade para terminar essa prova. Ok, pessoal? Por enquanto era isso.